A fé é o raio de luz que Deus infunde em nossa alma para que não andemos nas sombras. É a fé que nos leva a buscar e a conhecer Deus. Mais que acreditar e confiar em Deus, ter fé é dialogar com Deus. Sendo, portanto, uma troca, uma via de mão dupla, damos e recebemos. Crer em Deus e confiar em sua presença consoladora, crer em Jesus Cristo como nosso Senhor e Redentor e no Espírito Santificador nos dá a certeza que tudo ficará bem. A fé deve ser confiante, cheia de esperança, mas também paciente. Em nossa caminhada atravessamos momentos bons e momentos difíceis. E é durante as tempestades da vida que a fé nos ajuda a enfrentar e vencer os ventos contrários. Nos impulsiona a abater, a procurar e a continuar. Se alguma coisa não vai bem, se sua vida é um vai e vem, Se aflição invade e queima o peito, não se esqueça, você é de Jesus. Se anda muito preocupado ou se está desesperado, você não está sozinho nesta hora. Você pode confiar seu caminho ao Senhor, deixa nas mãos de Deus, deixa Ele trabalhar. Se você tem que se entregar e provar do seu amor, confia nele e o mais Ele fará. Se você está sem trabalho, sem dinheiro, fracassado, não desista, lembre das promessas. Não se sinta rejeitado, excluído, mal amado, faça a sua parte, vai dar certo. Você pode confiar seu caminho ao Senhor, deixa nas mãos de Deus, deixa Ele trabalhar. Você tem que se entregar e provar do seu amor, confia nele e o mais Ele fará. Você pode confiar seu caminho ao Senhor, deixa nas mãos de Deus, deixa Ele trabalhar. Você tem que se entregar e provar do seu amor, confia nele e o mais Ele fará. Deixa nas mãos de Deus, deixa nas mãos de Deus, deixa Ele trabalhar. Confia nele e o mais Ele fará. Confia nele e o mais Ele fará. Deixa nas mãos de Deus, deixa Ele trabalhar. Confia nele e o mais Ele fará. Confia nele e a vitória te dará. Confia nele e o mais Ele fará. Obrigado.